Estudo dos capítulos 90 e 91 Testemunho de Enoque, um justo O justo que recebeu testemunho de ter agradado a Deus numa época em que a corrupção na terra era encabeçada pelo mundo espiritual Aquela era a época que algumas pessoas costumam hoje dizer Aquele tempo era mais fácil servir a Deus Tem gente que fala isso Antigamente era justamente o contrário Era muito mais difícil andar com Deus Porque não tinha igreja, não tinha bíblia, não tinha nada Você dependia de ter uma relação sólida realmente e uma fidelidade concreta com Deus Hoje em dia a gente olha em volta e vê os humanos pecando de uma forma muito peculiar Destruindo, matando, mentindo Mas o padrão de pecado é essencialmente humano Só que naquele tempo o padrão de pecado era essencialmente espiritual No tempo de Enoque as pessoas olhavam em volta e via quem cometendo pecados em massa Anjos, estrelas caídas, nefilim, seres que cobiçaram as coisas que Deus fez para os humanos Naquele tempo era complicado E naquele tempo Enoque era o único verdadeiro exemplo aqui nesse mundo De santidade e retidão Nos capítulo 90 e 91 vemos ele reunindo sua família e transmitindo toda a instrução que recebeu de Deus Podemos dizer que é Torá antes da Torá Pois Torá é apenas uma palavra hebraica Torá significa instrução Ou seja, Torá não é necessariamente a lei de Moisés A Torá é a instrução divina E Enoque transmitiu a instrução divina de acordo com a forma como ele recebeu Capítulo 90 diz assim Ele diz E agora meu filho Matusalém chama para mim todos os teus irmãos e reúne para mim todos os filhos de tua mãe Pois uma voz me chama e o Espírito está colocado sobre mim Para que eu possa te mostrar tudo o que te acontecerá para sempre Então Matusalém foi, chamou a todos os seus irmãos e reuniu seus filhos E conversando com todos os seus filhos, na verdade, Enoque disse Ouve, meu filho, toda a palavra de teu pai E escuta com honradez a voz da minha boca Pois eu gostaria de ter tua atenção enquanto me dirijo a ti Meu amado, estejas ligado à integridade e anda nela Não te aproximes da integridade com o coração duplo Nem te associes a homens com mente dupla Mas anda, meu filho, em retidão A qual te conduzerá em bons caminhos E seja a verdade a tua companhia Pois eu sei que a opressão existirá e prevalecerá na terra Que no fim uma grande punição acontecerá na terra E haverá uma consumação de toda a maldade Que será cortada com suas raízes E toda a estrutura que se levantou passará No entanto, a maldade será renovada novamente E consumida na terra Todo ato de crime e todo ato de opressão e impiedade Serão abraçados uma segunda vez Então, quando a maldade, pecado, blasfêmia, tirania e toda a má obra aumentar E quando transgressão, impiedade e impureza também aumentarem Então, sobre eles toda a grande punição será infligida dos céus O Santo Senhor irá em ira e sobre eles toda a grande punição do céu será infligida O Santo Senhor sairá em ira e com punição Para que possa executar julgamento sobre a terra Naqueles dias a opressão será cortada em suas raízes E maldade com fraude será erradicada Sendo destruída de debaixo do céu Toda fortaleza será rodeada com seus habitantes Com fogo será queimada Eles serão trazidos de toda a parte da terra E serão lançados num julgamento de fogo Eles serão destruídos em ira e por um julgamento Dominando-os para sempre Retidão se levantará do descanso e sabedoria se levantará E será conferida sobre eles Então as raízes da maldade serão cortadas Pecadores serão destruídos pela espada E blasfemadores serão aniquilados em todos os lugares Aqueles que meditam opressão e aqueles que blasfemam Pela espada serão destruídos E agora, meu filho, eu descreverei e te mostrarei O caminho da retidão e o caminho da opressão Novamente os apontarei para ti Para que possas saber o que está por vir Ouve agora, meu filho, e anda no caminho da retidão Mas evitam da opressão Pois todo aquele que anda no caminho da maldade Será destruído para sempre Esse foi o capítulo 90, com 17 versículos Agora o capítulo 91, que tem três versículos apenas Diz assim Aquilo que foi escrito por Enoque Ele escreveu toda esta instrução e sabedoria Para todo homem de dignidade e todo juiz da terra Para todos os meus filhos que habitaram sobre a terra E para as gerações seguintes Conduzindo-se elevada e pacificamente Não deixes que teu espírito seja afligido Por causa dos tempos Pois o Santo, o Grande, prescreveu um período para tudo Desde que os justos se levantem do sono Deixe-os levantar e continuar no caminho da retidão Em todos os seus caminhos E deixa-os avançar em bondade e eterna clemência Misericórdia será mostrada aos justos Sobre eles serão conferidos integridade e poder para sempre Em bondade e retidão eles existirão Andarão em eterna luz Mas o pecado será destruído em eterna escuridão Nem será visto daquele tempo em diante Eternamente Esse foi o capítulo 91 Ao mesmo estilo de Jacob Jacob Enoque reuniu sua família e transmitiu o fundamento espiritual da Torá A instrução divina De modo bem prático E o fundamento é este Procure andar no caminho de Deus Porque o bem irá diminuir na terra E o mal irá aumentar Não tenha medo das coisas ruins que você verá à sua frente Pois Deus estabeleceu um tempo para cada acontecimento Esse é o fundamento de acordo com as palavras de Enoque É preciso deixar bem claro Que Deus não perdeu o controle da situação Jamais E que ele não deixou o ser humano à mercê do mal Os versículos 6 e 7 do capítulo 90 Nos mostram que Ainda que você veja o mal prevalecendo Não se junte ao mal Pois ele será julgado e destruído por Deus E quem estiver no mal vai junto Na hora certa E há o Senhor dos Espíritos Trará todos os humanos a julgamento Essa palavra é bastante útil para nós hoje Os humanos de hoje em dia já se acostumaram com a presença do pecado Às vezes vemos uma pessoa mentindo ou sendo desonesta E nós nos calamos ou achamos engraçado Vemos pecado dentro da igreja e banalizamos Agora se faz mais do que necessário a gente se alimentar das palavras de Enoque O homem que obteve o testemunho de ter agradado a Deus E agradou tanto a Deus que foi tomado para junto dele O estilo linguístico e o modo de se expressar desse escrito É o mesmo do testamento dos patriarcas O escrito nazareno que deveria estar hoje em dia fazendo parte dos livros sagrados De um modo geral Mas que também foi deixado de fora porque reafirma diretamente o livro de Enoque E endossa seus ensinamentos A linguagem apresentada nesses dois capítulos Ressoa como o famoso texto Chamado Evangelho dos Hebreus Do qual se conhece apenas fragmentos E o fragmento principal que diz Aquele que busca não cessará até que encontre E tendo encontrado se maravilhará E tendo se maravilhado reinará E tendo reinado descansará Historiadores do primeiro século Testificaram várias vezes Que esse chamado Evangelho dos Hebreus Era provavelmente o texto nazareno mais considerado E mais usado entre os discípulos de Exu do primeiro século Sendo que esse texto se perdeu no tempo E só restam alguns fragmentos como eu já disse Mas com relação a verdade messiânica Fica valendo até hoje o que diz nesse texto Aquele que quer a verdade sem mistura Buscará até encontrá-la Pois não se contenta com religiões inventadas Aquele que deseja conhecer a verdade de Deus Pode ter passado pela igreja que for Ele sente que ainda falta alguma coisa E ele busca de Deus a direção E ao encontrar a verdade ele se maravilha E começa a resgatar o caminho de Deus Como sempre foi E assim ele passa a reinar Espiritualmente falando Quer dizer O fiel se liberta do religiosismo predominante E passa a ser mais semelhante ao seu rei Yeshua Porque o objetivo dos ensinamentos É nós nos tornarmos mais semelhantes a Yeshua Espiritualmente Nós da Kerilá Da congregação O corpo de magia Nós somos literalmente a parte de Yeshua Que ainda habita aqui nesse mundo Espiritualmente falando Nós fazemos parte de Yeshua Yeshua faz parte do Deus Pai E nós fazemos parte de Yeshua O capítulo 91 tem três versículos E é bem direto Já começa falando sobre tudo Que Enoch escreveu para gerações futuras Mais uma vez Vemos como Deus usa seus profetas Para confirmar seu legado E reafirmar tudo aquilo que faz parte da lei dele Ele sempre fez assim Porque é assim que Deus trabalha O objetivo da palavra profética Não é expor o passado dos outros Como tem ocorrido em igrejas do tipo pentecostal A palavra profética existe hoje em dia sim Ainda existe Não acabou Ela existe Mas ela não é dada para envergonhar alguém em público E nem para prometer bens materiais A palavra profética é dada Para confirmar a palavra de Deus E para reafirmar a veracidade Dos demais profetas que falaram no passado Muita gente diz que profeta não existe mais O profeta ainda existe sim Mas eles não existem para mostrar poder na congregação Ficar pulando, rodando, fazendo coisas desse tipo Os profetas existem para transmitir as palavras Que realmente vêm de Deus E confirmar o legado dele Tudo que se vê em termos de movimento pentecostal Na verdade são reminiscências Sobras do montanismo Quem já fez teologia sabe o que é isso Ou já ouviu falar Montanismo era um movimento muito semelhante ao pentecostal Que havia por volta do terceiro ou quarto século Se diziam profetas que ouviam a voz de Deus Todos os dias E todos os dias recebeiam recados diretos e revelados de Deus O montanismo acabou Mas inspirou outros apóstatas E foi assim que nasceu o movimento pentecostal Que nada mais é do que um tipo diferente de apostasia Um movimento religioso composto por pessoas que diziam ouvir a voz de Deus diretamente E que recebiam revelações diretas Praticamente todos os dias ou todas as semanas É como se eles não precisassem de Bíblia nem de nada Só de revelação direta todos os dias Isso é um tipo de apostasia É para estes que em Enoque 91.3 está escrito Quer dizer Quem é realmente de Deus Não segue delírios inventados por homens desviados da verdade Mas sabe identificar um erro quando vê um E se afasta dele Enoque advertiu a seus filhos E também a nós que somos contados como filhos de Abraão Dizendo Não se associe a homens de mente dupla Como nós vemos Enoque 90.5 Não se associa a homens de mente dupla Esse conceito de mente dupla Está relacionado ao que lemos na epístola do Iacov Chamado Tiago Tiago 1.8 Aquilo que as versões bíblicas colocam como Homem de ânimo dobre É a pessoa de mente dupla A pessoa de mente dupla É a pessoa dividida em si mesma Ela ainda não sabe realmente o que quer É o sujeito indeciso Confuso Que tem a mente bagunçada Uma hora ele acredita em Deus Outra hora não Uma hora ele diz saber reconhecer a voz de Deus Daqui a pouco já não sabe mais É com esse tipo de gente que Enoque nos adverte A não andar junto É esse tipo de gente que Iacov Chamado Tiago Diz que não receberá nada de Deus Até porque esse tipo de gente não sabe distinguir a bênção Às vezes ele recebe algo de Deus e acha que conquistou pelo próprio mérito E às vezes ele ganha de forma corrupta e atribui a Deus Se você conhece alguém assim O conselho bíblico Tanto da Bíblia quanto do livro de Enoque O conselho é um só Manter distância desse tipo de gente Essa foi a exortação de Enoque Na mesma linha das exortações proferidas por Moisés e Jacó A respeito dos pilares de Israel E muito semelhantes a exortações que encontramos em Provérbios e Eclesiastes Porque a palavra de Deus é séria e a exortação de Deus é séria Ele não falou pra gente achar bonito e fazer mural É pra gente viver, colocar em prática E é o que nós precisamos fazer Tanto vendo as exortações vindas diretamente da Bíblia Quanto as vindas diretamente do livro de Enoque Que foi escrito também por nossa causa Amém? O próximo estudo é do capítulo 92 É aquele trecho que é chamado de Apocalipse de Enoque No qual ele faz colocações proféticas Que apontam para o fim dos tempos Descrevendo ações dos fins dos tempos E descrevendo cada milênio como se fossem semanas Até o próximo estudo Apocalipse de Enoque